Cachorro pode comer atum enlatado? Cachorro pode comer atum enlatado? Bem, eles podem sim, assim como a sardinha enlatada, por exemplo. Se engana quem pensa que o alimento enlatado não é natural, afinal o processo do enlatado, da fabricação do enlatado, permite que esse alimento não contenha contaminação com micro-organismos patogênicos e que o alimento seja cozido direto na sua embalagem, sendo, portanto, um dos mais antigos processos tecnológicos de alimentos e seguros, o que não descaracteriza o produto como natural. Entre as opções de peixes enlatados, o atum é o que tem o maior consumo no Brasil, porém, a sardinha é mais benéfica para os pets devido à sua alta concentração de ômega 3, EPA e DHA. Já o atum, apesar de conter um pouco de ômega 3, é um peixe predatório, o qual possui concentrações de mercúrio em seu organismo. Por isso, você opta por utilizar a sardinha caso o consumo seja frequente. Mas não há problema nenhum em oferecer, como petisco ou em uma preparação específica, o atum também enlatado. É uma boa ideia até mesmo para compartilhar alimentos que temos em casa, alimentos que são saudáveis, indicados e permitidos. Ou até mesmo criar suas próprias preparações em petiscos, gerando uma conexão única entre você e o seu melhor amigo. Se você gostou de saber sobre isso, nós temos muitas outras dicas na Comunidade Chefe de Animale, de Alimentação Natural e Confeitaria para Cães e Gatos. Transforme os seus sonhos em realidade com o nosso treinamento online de alimentação natural e confeitaria para cães e gatos. Com aulas práticas em vídeo, material de apoio e suporte com especialistas, você vai ter tudo o que precisa para produzir as suas próprias receitas saudáveis de maneira segura. E você fará parte de um grupo exclusivo com os nossos alunos do WhatsApp para troca de informações e experiências com membros de todo o Brasil e também de outras partes do mundo. Tudo isso com a mentoria da Carol Sprott, que é chefe internacional e patissier, e minha, médica veterinária e nutróloga, para ter toda a segurança que você precisa. Você irá aprender com quem realmente entende do assunto. Afinal, desde 2013, nós temos uma loja indústria que produz mais de uma tonelada de alimentos naturais para cães e gatos todos os meses. Para fazer parte da comunidade, é só se inscrever pelo link que está na descrição desse vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.